Três, dois, três, vintos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Seja o amor, seja a glória, seja o amor, seja o amor. Seja o amor, seja a glória, seja o amor, seja o amor. Seja o amor, seja o amor, seja o amor, seja o amor. Seja o amor, seja o amor, seja o amor. Seja o amor, seja o amor, seja o amor. Seja o amor, seja o amor. Seja o amor, seja o amor, seja o amor. Seja o amor, seja o amor. Seja o amor, seja o amor. Seja o nome meu Senhor Teus cérebros, cérebros Poderoso Deus, poderoso Deus Seja o nome meu Senhor Poderoso Deus Teus cérebros, cérebros Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Teu Deus Que amanteia por ti Aleluia Pouca-se no nome do Senhor Aleluia Pouca-se no nome do Senhor Pouca-se no nome do Senhor Aleluia Pouca-se no nome do Senhor 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 Aleluia Pouca-se no nome do Senhor 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 que avanceia por Ti.